Estamos aqui na Alemanha, no monumento nazista às vítimas da Segunda Guerra Mundial. É muito bonito o lugar. A primeira dama saindo, dá um sorrido. Dex, eu tô falando aqui, aftazarda é pra todo mundo. Aftazarda é pra quem chega perto de mim, aftazarda é pra quem me dá licença, é uma maravilha. E o monumento aqui é muito bonito, né? Aqui também tem um prédio muito bacana. Aqui eu acho que vai ficar uma exposição, um museu histórico de... Bom sem falar alemão, mas enfim, né? Mas o monumento aqui é bem bacana. Fala ali, moçada. Bem bacana o monumento. Então, bem legal. Aquele monumento da Alemanha que a gente foi, né? Mas pra lá, né amor? Vamos pra lá. Então, aqui tá um frio de menos... Tava menos 6, né amor? Tava menos 10 agora. Tava menos 6 graus, tá abaixo de zero. E eu não tô me aguentando, tô sentindo falta aquele canto de 40 graus lá do Rio, né amor? Então, Dex, se todo mundo passa pra mim, eu falo assim ó... Aftazarda é isso aí. Isso aí, Dex. Eu consigo nem rir de todo frio. Né amor? Então, vamo ali, vamo dar um rolêzinho, daqui a pouco a gente filma mais, né amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.